Vamos fazer uma colcha bem linda? Vocês têm me pedido que eu mostre o passo a passo. Então o que nós temos aqui de novidade? Aqui nós temos o ponto pipoca e aqui também. Ela é bem fácil, aqui eu tenho quatro quadros prontos, ali tem um, outro, outro e aqui o quarto. Bom, então como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos, vejam aqui, aqui é um quadro, aqui e aqui. Então o início é aqui com o ponto pipoca, então nós vamos dar início esse trabalho lindo numa cama, fica tão linda, tão linda essa colcha e espero que vocês gostem. Bom, então vamos dar início a nossa colcha. Nós vamos iniciar com o anel mágico e colocar dentro deste anel mágico 24 pontos altos. Então vamos dar início. O material que nós vamos precisar. Agulha 1,75 e o barbante e uma tesoura que sempre é bom estar à mão, porque às vezes a gente precisa cortar ou vem um nó mal feito, uma irregularidade na vinha e por aí. Então, fazendo o anel mágico, ó, essa pontinha aqui ela tem que ser o suficiente para acompanhar a volta toda. Então, vamos começar. Fiz o anel mágico, vamos fazer dois, três. O primeiro a gente faz com três correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vamos chegar até 24. Estamos aqui com o nosso anel mágico e vinte e oito, vinte e quatro pontos altos dentro. Então, vamos ajustar, ajustadinho. Esse fio fica para o arremate mais tarde. Então, vamos fechar. Então, vamos fechar a carreira. Fechando. Agora nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas e três. Pulo dois, três. Pulo dois espacinhos e vou no terceiro. Toda a volta. Então, um, dois, três. Pulo dois espacinhos e vou no terceiro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, aqui. Um, dois, três. Vamos fazer toda a volta. Já estamos quase chegando. Só que um trabalho grande. Só que um trabalho grande, vocês têm que ter em mente que tem que ter paciência. Porque custa ficar pronto. Mas depois de pronto, vale a pena olhar e dizer, fui eu que fiz. Um, dois, três. Então, vamos aqui fechar. Aqui está a primeira correntinha. E vamos fechar aqui. Peraí, não peguei bem. Pronto. Agora, dentro de cada arquinho desse, nós vamos fazer uma pipoca, um pontinho pipoca. Então, um ponto pipoca, dois, três, para representar o primeiro ponto alto. Aqui dentro, contando com esse, nós vamos colocar seis pontos altos. Um, um já tinha, né? Dois, três. Três. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Feito isso, ó, ficamos, parece um lequezinho. Mas agora, nós vamos fechar. Nós vamos vir aqui e puxar aquele pontinho aqui por dentro, ó. Fechamos, ficamos com uma pipoquinha. Vamos fazer outra? Aí, cinco pontos ao redor. Quatro, cinco. Aí, vamos lá na outra argolinha agora. Vamos fazer seis pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, fechando a pipoquinha. Vamos aqui, ó, no primeiro, e puxamos aquele fiozinho lá por dentro. Veio, aí eu dou um pontinho para firmar bem, certo? Vamos fazer, então, mais uma pipoquinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, vou aqui neste arquinho, e coloco seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, prendendo por trás, ó, puxo aqui, e faço mais cinco correntinhas. Então, assim, eu vou fazer toda a volta. Então, quando a gente terminar, vocês vão terminando aí. Quando a gente terminar a rotinha, nós vamos passar para a próxima carreira. Certo? Então, fechamos a última correntinha, fechamos aqui, e vamos iniciar a próxima carreira. Então, ó, ficaram oito espaços ao redor. Num espaço, eu vou começar a fazer o canto. Então, como é que eu vou fazer? Vou colocar um, um ponto alto, esse aqui, né, que foi a primeira correntinha. Dois, três, e quatro. Faço três correntinhas, e volto no mesmo lugar, e faço mais quatro. Um, dois, três, e quatro. Daqui, eu já passo aqui para o outro, ó. Então, um, aqui, ó, neste vai ficar o canto. Então, é aquele que eu repito. Então, aqui, agora, eu vou colocar seis pontos altos. Um, dois, três, Quatro, cinco, e seis. Esses seis aqui, ó, é essa partezinha aqui, ó, aqui ficou o canto. Quatro, e comecei por aqui. Quatro correntinhas, quatro. Agora, eu fiz esses seis aqui, ó. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas, e quatro, que é para o próximo canto. Então, chegando ao outro canto, vamos fazer um, dois, três, correntinhas, e quatro. Aí, agora, três correntinhas, que estão elas, e mais quatro no mesmo espaço. Entenderam? Então, já vai ficando os cantinhos, ó. três, e quatro. Daqui, eu venho aqui, faço seis, nesse, eu faço outro cantinho, aí, aqui, eu faço seis, aqui, outro cantinho, e aqui, mais seis, e aí, nós fechamos a nossa carreira. Então, nós fizemos, preenchemos a carreira, vejam bem, ó, era uma, era uma rodinha, uma circunferência, e dessa, nós formamos um quadradinho, colocando, repetindo, e fazendo uma argolinha, aqui nessa. Então, repetindo a carreira, nós fizemos, começamos aqui, ó, aqui, quatro pontos, uma correntinha de três, mais quatro, pronto. Daqui, já passamos pra outra, aqui, colocamos seis pontos altos, repetimos aqui, porque era canto, então, quatro correntinhas, e quatro, e assim foi. Agora, vamos passar pra próxima carreira, e para a outra também. aqui, na outra, aqui, ó, a gente vai colocar um ponto, em cada espaço, e aqui no cantinho, vai se colocar, mais dois, mais uma correntinha de treze, mais dois, e na próxima, também, a mesma coisa. Então, iniciando. Um, dois, três. Ó, aqui eu coloquei um, aqui outro, e aqui outro. Agora, aqui no meinho, na argolinha, no canto, nós vamos colocar dois, dois, dois a mais, né? Correntinha de três, e voltamos, e fizemos mais dois. Então, estamos aqui, vamos seguir, essa carreirinha, até aqui. em cada espacinho, um pontinho, alto. Então, aqui não pegou bem, tem que pegar as duas, as argolinhas. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos chegar até aqui. Bom, chegamos aqui, então vamos aqui, como é o cantinho, vamos colocar dois pontos altos nessa argolinha. E agora, três correntinhas e volto no mesmo lugar e coloco mais duas. E agora eu sigo toda a carreira, cada espacinho, colocando um ponto alto até formar toda a carreira. Formou toda a carreira, vamos fazer mais uma. Chegando aqui, coloca dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos, depois um em cada espacinho. E seria, olhem aqui, seria essa aqui, que foi a primeira. Agora aqui, essa aqui é a que nós estamos fazendo agora. Depois vamos fazer essa, que é a mesma coisa, colocando um em cada espaço. E depois, que colocou uma em cada espaço, aqui nos cantinhos coloca dois. Então, é só isso. Então, vamos fazer mais um, terminar essa carreira e mais uma. Então, aqui estamos nós, ó, com as três carreirinhas prontas, aumentamos só aqui um pontinho em cada espaço. E aqui nós sempre, no cantinho, esse modelo vai ir até o fim, fazendo esse aumento aqui, ó. Sempre o mesmo aumento, dois no meinho, ó. Bom, então, ó, como eu gosto sempre de iniciar bem no cantinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo até ali, ó. É só um caminhozinho pra chegar aonde eu quero, ó. Põe uma agulha aqui e puxo por dentro dos dois, ó, daquele da base, ó. Pronto. Bom, chegamos aqui pra fazer o cantinho. O primeiro, nós vamos sempre fazer no último espacinho aqui, ó. Então, o nosso aumento vai ser assim, ó. Primeiro ponto alto, que eu faço com três correntinhas, e agora mais dois aqui. Três correntinhas, e faço mais dois aqui. Três correntinhas, e um em cima desse, ó. Certo? Ou aqui, ou ali, mas o melhor é aqui em cima mesmo. Bom, feito isso, eu vou fazer uma correntinha de cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, agora, ó, eu vou pular, um, dois, três, quatro, e cinco. Então, venho aqui, ó, aqui, vou contar de novo, um, dois, três, quatro, e cinco. Ó, fizemos isso, que é a preparação pra fazer esse trabalho aqui, ó. Essa correntinha daqui até ali. Bom, agora eu vou ter que ter o cuidado de deixar cinco, e mais esse pro cantinho. Então, são seis pontos que eu tenho que deixar ali. Então, um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, eu vou, esse espaço aqui, eu vou fazer cheinho. Um, dois, três, quatro, e seis, e sete. Vamos ver se chegou. Ó, então, eu tenho que deixar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, faltam dois aqui ainda. É muito bom a gente ir trabalhando usando o raciocínio. Usando a matemática. Matemática é a nossa auxiliar direta. Eu fui profe de matemática, então, eu vivo na função dela. Foi a maneira que eu achei de continuar contando, depois que eu me aposentei. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, falta um ainda aqui, ó. Tá? Bom, feito isso, nós vamos fazer a correntinha de cinco pra este outro espaço aqui, então. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui em cima deste, faço um pontinho alto, e mais dois aqui, ó. Um, aí ficou feio meu ponto. Um, dois, três, e vou pra, pro mesmo lugarzinho. Fazer mais três, que o cantinho, como eu falei, vai ser sempre nesse estilo aqui, sempre aumentando no canto. Agora, um aqui. Bom, o que eu farei agora? Vamos ver. Então, agora, eu vou fazer cinco de novo. Vou contar um, dois, três, cinco. Depois, marco o espacinho pra mais cinco aqui. Seis, aliás, né? Porque tem conta esse da pontinha. E depois, preencher esse, e assim, vamos fazer toda a nossa carreira. Estamos fazendo o último lado deste trabalho, desse lado, dessa carreira. Então, ó, eu vou ter que contar cinco palitinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Como tem gente que não gosta, assim, ó, tá contando na hora, pode contar antes. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco. E marcar com uma joaninha. Depois, pro lado de cá, um, dois, três, quatro, cinco. Marca com a joaninha também. Então, tem que saber que esses aqui, ó, dentro desses espaços, vão ser cheinho. Mas, como eu já sei, ó, eu não gosto de trabalhar assim, mas tem pessoas que eu preciso ensinar assim. Então, ó, aqui, ó, sobraram nove palitinhos aqui. Contando o espacinho daqui e daqui. Então, vamos terminar essa última carreira. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, opa, aqui, ó, peguei bem. Seis, sete, oito e nove. Bom, então, ó, agora eu vou contar cinco e venho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, certo? Então, essa carreira tá pronta. Então, vamos passar pra próxima. E aí Tchau.